Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida E aí seus puto! O ventilador tá ligado aqui, tá muito quente velho, eu espero que não atrapalhe Se você tiver ouvindo um... no fundo é o ventilador Eu andei reparando que de uns tempos pra cá, esse negócio de caixinha pro garçom deixou de existir Bem na aspa mesmo, sabe por que que tá em aspa? Porque deixou de existir, mas tá aqui ó, por debaixo dos panos, tá ligado? Antigamente como é que era? O garçom te atendia, aí as vezes sobrava uns 10 contas assim do troco Você falava, pode pegar pra você aí de caixinha Aí o garçom já saia todo feliz, né? Nossa mano, caralho, ganhei 10 contas, mano Puta que pariu, velho, nossa, hoje eu vou ostentar, mano Vou comprar uma Lamborghini, nossa mano Hoje em dia essa caixinha se chama taxa de serviço E ela tem o valor de 10% do valor da conta da pessoa Por exemplo, se eu gastar 100 reais no restaurante hoje, 10 reais é de caixinha Só que, esses 10 reais já vai vir incluso na conta Ou seja, eu vou pagar essa conta, talvez, sem nem perceber que eu paguei a caixinha Garçom, chega aí, eu tenho uma coisa pra te falar Caixinha não se pede, tá? Se conquista Eu não costumo pagar a taxa de serviço Mas não é por má vontade Não é por dar dinheiro pra esses caras uma porra Não, é porque eu tenho uma teoria mão de vaca É tudo uma questão de matemática Se liga Vamos supor que eu tenha ido 10 vezes num restaurante E nessas 10 vezes, eu gastei 100 reais nas contas Porém, entrou os 10% da taxa de serviço Ou seja, de mil reais que eu gastaria indo 10 vezes Eu gastei mil e cem Rolou 100 reais a mais do que das 10 vezes que eu fui Então, isso significa o quê? Que com esses 100 reais que eu dei de graça Eu podia ter ido pela décima primeira vez no restaurante comer alguma coisa Você conseguiu entender? Eu praticamente sacrifiquei meu décimo primeiro almoço Ontem a bateria acabou Então eu vou continuar hoje Com essa puta cara de sono aqui Mas você não se importa com isso, tá? Vamos que vamos Tá? Você conseguiu entender a minha teoria? Não é que eu não queira pagar Que eu acho injusto e não sei o quê Mas é que eu penso com a barriga, sabe? Na hora que eu tô no restaurante Meu cérebro, ele... Ele passa pra cá E é meio chato você recusar Porque o cara, ele fica meio mal, sabe? Ele fica todo cabisbaixo Ele fica no canto dele lá triste Não quer mais atender ninguém Na primeira vez que eu recusei O cara só faltou chorar Com licença, senhor Tá aqui a sua conta, ó Cobra aqui nesse cartão, ó Mas tira a taxa de serviço Tá, cobra sem ela Eu te atendi mal, senhor? Não, você... Você me atendeu bem Mas eu não tenho o costume de pagar a taxa É mania minha só Tranquilo, então Volte sempre aí Já que eu não sei atender os clientes O melhor a se fazer é ir embora Isso não é lugar pra mim Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não ir embora Porque homem não chora Outra coisa que é foda na taxa de serviço É que às vezes não é a mesma pessoa que te atende Às vezes uma traz um frango Outra traz um lanche Outra traz um pãozinho A outra traz um refri Aí na hora da conta vem outro E ele pega a taxa de serviço pra ele Pô, velho O garçom, ele também tem sentimentos Sabe? Ele é um ser humano Se eu pagar a taxa de serviço pra um Eu devia pagar pra todos que me atenderam Então, nesse caso Eu também prefiro não pagar Você tem que prestar atenção Porque se você pagar pra um E foi atendido por dez Isso pode atrapalhar o seu futuro atendimento Eu aqui, ó Você pode me atender? Ah Você pode me atender? Você tá brincando com a minha cara, né? Vai lá com seu amiguinho Fala pra ele te atender Vai lá, você não tem o seu best lá Que você paga a taxa de serviço pra ele Vai com ele Ah, nossa, né? Ele tá de folga hoje Hum, que pena Amanhã ele tá aí Se você quiser ficar esperando Fica esperando ele até amanhã Porque eu Eu não vou me submeter a essa humilhação de novo Eu te atendi E ele só veio te trazer a conta E você pagou a taxa de serviço pra ele Eu me senti traída Eu vou embora desse restaurante Nunca mais vou voltar Pedro Bilacs Você pode ficar lá com ele Você pode Ser feliz Com o outro garçom Tá? E vamos ser sinceros O garçom, às vezes Além dele ser maligno Ele também é muito inconveniente Às vezes você tá lá na mesa Tando uma conversa super porra Uma conversa Nossa, meu Deus Uma conversa importantassa Aí o que que aparece de repente? A da Mastora Oi, amor Você tá rindo do meu nome? Desculpa, é Seu nome é contagiante Eu sempre rio quando eu ouço seu nome Me traz muita felicidade E é essa felicidade que Alcatra? Valeu Tá, beleza Qualquer coisa é só chamar aí E é essa felicidade Maminha? Não, valeu Pode 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 Tá, fica à vontade aí Bom, bom Bom, bom Almoço aí E é essa felicidade Que vai me fazer Te fazer essa pergunta agora Você quer picanha? Tá uma delícia, hein? No alho, ó Nossa Picar melhor que essa aqui, ó Só na Europa Só que isso aí É burrice Porque na mesa Pelo menos da churrascaria que eu tava Tinha um disco Se você girasse E deixasse o disco verde O garçom ia te atender Se você deixasse vermelho Ele ia passar reto da sua mesa toda vez Aí eu peguei aquele disquinho Tava verde assim Aí eu girei pro vermelho Aí eu falei Mano, e se eu deixar ele no meio aqui, ó Meio vermelho, meio verde Quer um pedaço? Fica à vontade E foi nesse dia que eu buguei o garçom E nesse dia da churrascaria Foi engraçado também Porque eu tava sentado numa mesa assim Aí eu olhei pra frente Tinha um cara Eu olhei assim Eu falei Mano, eu conheço aquele malandro ali, hein? Porra, já vi esse cara em algum lugar Aí eu fiquei olhando Fiquei olhando Eu falei Pô, mano É o Gilberto Barros Lá da RedeTV, ó Aquele gordo Mano, pensa num cara que come Gordolão monstro Sem piada nenhuma Mas o cara deve ter falido a churrascaria Porque eu olhei Tava um prato dele Tava assim, ó De comida, ó Uma crosta assim de comida, véi O garçom chegava na mesa do Gilberto Barros E falava Maminha Opa, quero Picanha Ô, manda Alcatra Opa, manda aí Se ele pegasse no prato dele E fosse juntando essas peças assim, ó Ele formava um boi em cima da mesa dele Porque ele comeu todas as partes do boi Na verdade ele não foi almoçar Ele foi brincar de Lego Lego de boi Aí na hora que eu vi o Gilberto Barros indo embora Eu peguei o meu celular E o sinal do Wi-Fi caiu Aí eu fiquei puto, né Ah, vai tomar no cu, mano Gilberto Barros comeu até o modem Ah, para, véi Aí você que tá aí do outro lado Agora vai falar Nossa Você vai na churrascaria Que o cara da TV vai Que o Gilberto Barros vai Nossa, meu Deus Como você ostenta O cara da rede TV Eu não preciso dizer mais nada além disso Enfim, esse foi mais um vídeo meu Eu espero que tenha gostado Não esqueça de deixar o seu like aí Pra me ajudar A contribuir com o canal Se inscreva se você ainda não for inscrito Posta nas redes sociais Pra divulgar pros amiguinhos Me siga nas redes sociais Os links vão estar aqui na descrição Comenta sua opinião Sobre essa maldita taxa de serviço Aqui embaixo Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau